Oh my God, do you really, really wanna play no stuff? Oh damn boy, don't forget to bring your thoughts Lookin' at you just makes me hot, go boy and hit my spot Everybody wanna scream, whoa, wanna say, wanna say, oh baby, check my flow Ai, meu coração, basta me ver a seu olhar para tocar Ai, eu sou legal, para sentir-me lá do seu, meu coração Ai, 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 teu amor me faz sentir-me apaixona-se o carinho sem você não foi viver Ai, 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 nunca vou deixar partir-me menina preciosa que me faz chance eu subir Dança bonito, boom, boom, dança bonito, boom, boom, dança bonito, boom, boom, movei teu corpo Dança bonito, boom, boom, dança bonito, boom, boom, movei teu corpo Hit the bass now Boom, 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 no paraíso Boom, 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 no paraíso Boom, 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 no paraíso Boom, 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 no paraíso Oh my God, ooh, my baby, ooh, ooh, my baby Slow, slow down, wait for another round Oh my baby, ooh, ooh, my baby Slow, slow down, 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 down Ai, 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 teu amor me faz ceder-me apaixona-se o carinho sem você não foi viver Ai, 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 nunca vou deixar parter-me menina preciosa que me faixa o seu suor Dança bonito, bum bum, dança bonito, bum bum, dança bonito, bum bum, ovo e teu cuervo Dança bonito, bum bum, dança bonito, bum bum, dança bonito, bum bum, ovo e teu cuervo Come on Bum, bum, bum no paraíso